Pode falar? Pode. Eu estou aqui no ponto... Que cor que é? Do mirante? Que ponto? A pedra do mirante aqui da Cachoeira da Fumaça. Pedra do mirante da Cachoeira da Fumaça. 400 metros de altura. É loucura! É muito alto. Eu estou com medo porque eu não vou colocar mais na minha cabeça, nem falar mais do meu corpo ali. O que é das minhas peças? Mas é lindo! Fui!